Fala pessoal, Malto Dextrina aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como foi a minha performance na guerra, tá? Do meio da semana. Desde já agradeço a sua presença aqui no canal, se inscreva, deixa o like e badale-se o sininho, pessoal, pra quando chegar novos vídeos vocês serem notificados, ok? A minha performance na guerra do meio da semana não foi como o esperado, certo? Eu tive bons ataques, mas em alguns ataques acabei deixando a desejar por conta da ausência de pedras no meu tabuleiro e é isso. A gente nem sempre vence, mas estamos aqui pra batalhar, estamos aqui pra continuar e em algumas situações nem sempre a gente vai vencer, mas a gente continua e persiste, ok? Então fiquem aí com o copilado dos vídeos que eu fiz a gravação da tela, tá? Essa semana tá um pouco corrido pra mim por conta do meu mestrado, não vou conseguir deixar vídeos diários aqui com vocês, tá? Mas desde já agradeço a sua presença aqui mais uma vez, tá? E vamos dar força aí, tá pessoal? Valeu! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto